Em Jaciguá, Vagem Alta, o Colégio dos Padres Salesianos atravessa quase um século de história na região serrana. Hoje desativado, pertence ao governo do Espírito Santo. Mas outra atração turística da região fica aqui. Ao lado da Igreja de São João Batista, esta casa abriga um presépio mecânico. Ele foi criado pelo padre salesiano Agostinho Bastianello, em 1956. São 50 metros quadrados, onde os mais de 130 personagens ganham vida. Aqui tem uns 30 anos que eu cuido do presépio. O McNeiguez tem 35 anos, mais ou menos. Os olhos de quem visita este presépio vivo ficam vidrados a cada movimento. Os turistas saem daqui encantados. As pessoas se admiram. Coisa que nunca viram, né? Fica toda emocionada. Tem gente que chora de emoção. Da região capixaba é possível ver o Itabira, o Frá de Afreira e a Pedra Azul. O trabalho também é destaque com a cozinheira, sanfoneiro e o tiar que cortava as rochas ornamentais. Nesse outro cenário vivem lado a lado o céu e o inferno. E a história de Cristo vai sendo contada desde a anunciação, nascimento, crucificação e ressurreição, de acordo com a fé católica. Mas o segredo que faz esse mundo funcionar fica lá embaixo. Para que esse espetáculo seja visualizado pelos turistas que vêm aqui a Jaciguá, foi desenvolvido este computador. Uma engenhoca que dá vida a cada personagem lá em cima no presépio e também na vida de Jesus. Curioso saber também que a própria dona Ana deu manutenção durante vários anos a cada peça para manter viva a magia do Natal. É muito bonito, mas só que é um quebra-cabeça, né? É muito dificultoso. Muito mesmo. Muita peça. Muita peça. Se não tiver só com pensamento, isso não faz nada não. Mexe aqui, ajusta ali e o presépio vai encantando quem visita Jaciguá, em Vagem Alta, região sul-serrana do Espírito Santo. Para a dona Ana Adalto, o que a encanta é o conjunto da obra. O que eu me encanto mais é com a mente do senhor que trabalhou para fazer essas peças todas, né? Isso te encanta até hoje? Te encanta. É uma criatividade muito grande. Te encanta.